Oi, tudo bem com vocês? Bom dia! Se estou por aqui, hoje eu tô mais dormindo do que acordada Tô com muito, muito, muito sono Big Brother está acabando com a minha noite de sono Tá rindo, né? Cês tão rindo! Pelo menos hoje é o último dia da semana Porque amanhã eu ainda trabalho, mas amanhã é meio período só Hoje tá tranquilo também Essa semana toda, na verdade, foi tranquilo Graças a Deus não, né? Porque quando tá correria, quer dizer que o consultório tá cheio Mas tá tranquilo pra mim, né? Meu irmão atende bem mais pessoas que eu Porque ele faz bem mais procedimentos Mas aí hoje eu vou fazer algumas coisas manuais Organizar algumas coisas no computador E é isso, bora que o dia tá só começando Já tô por aqui E hoje eu vou atender nessa sala Que é a sala do meu irmão Porque é outra sala, tem dentista Lá atrás, né? Onde eu mostrei pra vocês Lá no primeiro vídeo que tava reformando Eu vou ter minha sala Então tô ansiosa Agora que o paciente já tá aí pra me esperar Oi gente Não liguem a marca da toca na testa Tô aqui na cozinha Tá batendo o ventinho tão gostoso E tá tão calor Hoje já são 4 horas da tarde E eu nem apareci direito, né? Nem gravei direito Porque eu terminei minha paciente Era um do... quase 3 horas E aí eu vim almoçar E aí eu fiquei aqui Eu contei pra vocês de manhã, né? Eu tô extremamente preguiçosa hoje E hoje eu não tenho mais paciente Porque eu acho que eu falei pra vocês também Que eu tava até usando a sala do meu irmão Porque tem uma outra doutora aqui hoje Então agora aí o meu irmão tá atendendo E essa outra doutora também Então eu vou pegar meu notebook E vou ficar fazendo algumas coisas por lá Até dar meu horário Aí eu já tenho que lavar esse cabelo Porque era pra ter lavado ontem Mas ontem a gente foi pra academia E a gente chegou tarde Hoje a gente também vai pra academia Chegando eu vou lavar o cabelo Porque amanhã eu não vou ter tempo E eu tenho dois compromissos E aí eu vou mostrar pra vocês Eu tenho que fazer uma hidratação Tenho que fazer minhas sobrancelhas Ai, tenho que fazer tanta coisa A unha Cestou Pronto, agora eu estou a salvo A salva A salva A salva? É a salva Você está em segurança É isso aí Meu príncipe veio de cavalo Me salvar dessa tempestade Não Gente Sério Eu estou podre Estou me dando aqui no espelho Que é caminhando No meio dessa mata Que é fechada No lado do outro E aqui é o prato da cabela Vamos começar agora Uma hora de Totalmente escuro Cestou O dia de hoje está par De banho tomado Gente Hoje eu treinei Meus braços estão doendo bastante Agora a gente vai Só pentear o cabelo E a gente vai dar um pulinho na casa De uns amigos nossos Bater um papo Eu vou com esse macacão aqui Vou colocar as manguinhas dele Continuo com a minha bagunça Que eu ia arrumar hoje Mas não vai rolar Então vou arrumar o amanhã O domingo Não sei Vou tacar tudo ali de volta Vou com esse macacão Porque eu estou com muito calor Vou só secar É secar não Pentear o cabelo Gente O meu cabelo seco Até que deu certo Chegamos agora A gente não gravou nada lá Porque nossos amigos Não são da internet Mas eu também nem uso babies Eu também não É isso A gente vai dormir Amanhã trabalho Amanhã o Victor vai Aonde é o Marzinho? Vou ver um item aí Ele vai ver o casamento Oi Oi, galerinha Oi, galerinha Na boa noite Good night Bom dia Sim Eu estou de toquinha Estou com a minha plaquinha De contenção do aparelho Intimidade, né, gente? Intimidade Assim, nesse sábado Já já eu estou me arrumando Para ir para o consultório Do consultório a gente vai para um barzinho Do barzinho eu venho para casa Me arrumo de novo, gente E sai de novo Já estou com preguiça só de pensar E, gente, eu estou toda dolorida Eu estou com os braços doloridos, né A parte aqui do ombro Porque ontem eu treinei o ombro Minha perna também Porque eu treinei o ombro e perna Eu estou só o pau da rabiola Minha perna também O que é isso? Eu vou preparar aqui pra eu beber depois. Pode preparar, cara. Deixa aqui, caralho. Vira, 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 vira. Gente, cheguei agora em casa. São... Não sei que horas são. São 8h30. E agora eu vou tomar um banho rapidinho. Eu vou trocar de roupa. Na verdade, acho que eu vou trocar só a bozinha. Isso, ó. Tomar um banho, né? Armar o cabelo. Fiquei curtinho. Aí a gente tava... Então, eu acho que eu nem expliquei pra vocês. Eu vou explicar mais ou menos como que foi hoje. A gente foi num barzinho com o pessoal do trabalho, né? Meus pais, meu irmão e as meninas do trabalho. Comemorar que elas bateram uma meta. A gente bateu uma meta desse mês. Fomos num barzinho meio que almoçar. Só que aí a gente saiu de lá. Era umas 7h30. Fomos levar as meninas e tal. Agora cheguei em casa e vou me trocar pra ir no aniversário da minha prima. Não dá a balada também. Eu tô podre. Tô morrendo de sono. Mas eu vou. Uma nova mulher. Estamos saindo. A gente tá com tanto sono. Faz tanto sono. Mas tudo bem. Temos que ir. Ó, que gatão. Você resolveu com o terno do casamento. Gente, ele escolheu o terno do casamento. Conta pra eles. Eu não vou saber. Não vou contar nada. Você é maldoso demais. Gente, o Vitor foi hoje. Escolheu o terno dele. Com a mãe dele e o irmão dele. Já fechou, já. Não posso falar mais nada. Enfim, deixa eu mostrar a minha roupa. Ó, eu tô com a mesma calça que eu tava. Aí eu tô de salto. E com um topzinho. Eu prendi o cabelo. E é isso. Chegamos em casa. Duas e meia da manhã. Não piscai de olhos. Será domingo. Bom dia, gente. A cara da ressaca da criança. Ontem eu cheguei. Graças a Deus que eu lavei o rosto. Passei uma hidratante. Porque senão eu ia me arrepender. Toda vez que eu chego de maquiagem. E não limpo o rosto. Não lavo o rosto. Eu me arrependo. Porque no outro dia meu olho tá super coçando. Minha pele tá tipo olhosa. Ai. Agora, ó. Pelinha de bebê. Acordei 11 horas. E eu tenho tanta coisa pra fazer hoje. Pelo menos semana que vem tem feriado. Então. Porque eu não consegui fazer hoje. Eu faço semana que vem. Mas bora lá. Hoje é dia de fazer marmitas. Tanto pra gente quanto pro meu irmão. Tenho que ir no mercado também comprar algumas coisas que estão faltando. E tenho que dar uma organizada na casa. Então bora. Bora que eu tenho poucas horas pra isso. Gente. Viemos almoçar. Na Outback. Aí a gente foi na farmácia também. O Vitor vai comprar um travesseiro. E nós vamos no mercado depois. É bom ir no mercado já almoçado, né? Pra não ter fome. E não querer comprar coisas a mais. Temos uma criança aqui. Não é pra pegar. Vitor Miguel. Não. Não. A gente tá de dieta. Vai. Vai. Não. Vamos levar uma dessa? Vai. As malas. Gente. A gente tem que comprar mala pra viagem. Temos que providenciar. Ai, que linda. Cara, né? Compras feitas. Almoçados. E agora, chegando em casa. Marmitas. Olha, gente. Já comecei as preparações aqui das marmitas. Vou mostrar um pouco do que eu faço pra vocês, tá? Normalmente eu compro legumes que já são congelados, né? Em pedaços e tal. Aqui tem brócolis, couve-flor, ervilhas, cenoura e milho. Ai, eu já só ponho na água pra ferver. E já já tá pronto. Tipo, dá uns 10, menos de 10 minutos. Aqui eu já fiz brócolis. Então, eu coloco eles congelados na água. Coloco um pouco de sal. E deixo cozinhar. Meu, é perfeito. É super prático. Do que você comprar o grócolis, cortar, enfim. Bem melhor. Ai, sempre compro bastante ovo. Porque a gente come bastante na salada. Essas coisinhas aqui são do Vitor. Alface. Então, eu sempre compro bastante também. Aqui tem dois, ele tem mais dois. E ai, de mistura, normalmente eu faço frango. Ai, eu já compro eles em filezinho. Ai, eu deixo descongelando e tempero eles aqui dentro mesmo. É bem prático. E carne moída, né? Carne moída a gente compra de patinho. Ai, as vezes eu faço só ela. As vezes eu faço com batata. Enfim. Vou variando. Tem cenoura pra colocar na salada. Aqui tem uma cenoura também. Tomatinhos pra colocar na salada também. Ali os ovos já estão cozidos. E ai, aqui eu também compro. Esse frango aqui, que ele já vem em cubos, pra fazer estrogonofe. E também dá pra comprar, pra quem prefere estrogonofe de carne, eu compro assim. Ai, eu corto em cubinhos e faço. Parei agora. E ai, o cansaço pegou. No total, deram. Tia Bel, pro meu irmão foram 25. Contando as de salada. E pra mim, pro Vitor, foram 12. Mais 4. 16. Foram 30. 41 marmitos. Então, tô bem podre. Eu também aproveitei pra cortar umas frutinhas, pra deixar, né, pro dia a dia. Arrumei também ali a sala, arrumei as coisas lá, lavei a louça. Mas eu vou tomar banho agora. E foi Big Brother. E eu tô muito feliz, gente. Porque assim, tem dias, tem dias assim, que eu tenho muita preguiça de gravar vídeo, né. Tanto pra cá, quanto pro Instagram, pro TikTok. E hoje eu tava com muita preguiça. Só que eu tô pra gravar vídeo de marmita há muito tempo. Então, eu pus a preguiça de lado. Falei, ai, vou gravar. E ainda bem que eu gravei. Porque eu postei, o vídeo era umas 8 horas, eu acho. Agora são 10 e pouquinho. E tipo, eu já ganhei mais de 50 seguidores só nesse meio tempo. Então, se eu não tivesse postado, eu não teria ganhado esses seguidores. Então, eu fico muito feliz a cada um do seguidor que eu ganho. Imagina aí 50 de uma vez, né. Então, no TikTok é a mesma coisa. O vídeo tá crescendo nas visualizações. Inclusive, eu nunca falei do meu TikTok aqui pra vocês. Eu também tenho, também faço conteúdo pra lá. Vou deixar aqui embaixo, pedir pro Victor deixar. Então, me sigam no Instagram e no TikTok também, tá. Então, eu só vim compartilhar mesmo com vocês. Que eu tava com uma preguiça. Mas agora eu pensei, ai, meu Deus, ainda bem que eu postei. Gente, é isso. Eu vou tomar banho. Já volto aqui pra ficar com vocês. Quase que eu caio. É isso. Gente, tô aqui jantando meu pãozinho com ovo. E vou terminar esse vídeo por aqui. Começou o vídeo, brother. E, enfim. Espero que vocês tenham gostado de passar o final de semana com a gente. Um beijo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificação. Comenta, curte o vídeo. Me segue no Instagram. E me segue lá no TikTok também, tá bom? Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.